Um dos focos principais dessa semana vai ser, claro, a votação da reforma da Previdência. A proposta deve ser votada em segundo turno amanhã. A sessão está marcada para as duas da tarde, mas uma coisa vai acontecer antes disso, Tiago. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça tem que analisar o parecer do relator, senador Tasso Gereissat, sobre as emendas que foram apresentadas em plenário. Ao todo, foram 11 emendas que foram apresentadas depois da votação em primeiro turno. Lembrando que nessa etapa não cabem mais emendas de mérito, são só emendas de redação. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para as 11 da manhã e em seguida, às duas da tarde, vai ser a sessão de votação.